Olá, vamos ver como ficará o clima aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. O tempo começa a melhorar nesta sexta-feira com o ingresso de uma massa de ar frio e seco na região sul do país. A METSUL Meteorologia indica a volta do predomínio do sol na maioria das cidades. E à noite o tempo fica firme em praticamente todo o estado. Vamos dar uma olhada nas temperaturas. Aqui em Erechim, pela manhã vai esfriar, fazendo mínima de 7 graus. A máxima pode chegar aos 19 graus e nós não temos previsão de chuva. A umidade do ar ficará em torno de 33%. No município de Paulo Bento, a mínima será de 8 graus e a máxima de 20. E no município de São Valentim, a mínima será de 8 graus e a máxima de 22. Lembramos para você, mais detalhes sobre como ficará o tempo nos próximos dias, acompanhe ao longo da nossa programação.